Boca do Lobo, autoriza a arbitragem, vai pra bola Igor, vai lentamente ali com a perna direita, Igor bateu o gol, gol! Boca do Lobo! Boca do Lobo! Boca do Lobo! Boca do Lobo! Outra golpe, agora vem o ponde do rubro negro, bola aqui na esquerda, olha carrega a bola o Max, tentou pelo meio, bem demais tá a cobertura agora o Igor Silva. Boca do Lobo, que aliás é muito bom volante, daqui a pouquinho quero que o nosso comentarista João Díssimo fale sobre ele, é muito bom volante o Igor Silva. E aí vem o Sapeca, levantou na boca do gol! A derrota pro São Gabriel mais o empate em casa atrapalharam demais a vida pro Lajadense, porque justamente na sequência tinha o jogo contra o líder Santa Cruz, né? Que é um duelo onde... Jocou, o Menezes já recebeu aqui na frente, com espaço, tá tentado drible, estica a perna, faz o corte providencial mais uma vez do Igor Silva. Jogada com o Renan, vem ali o Capita, abrindo o jogo aqui na direita, e aí já toma a pressão forte ali do Igor Silva, que domina e arranca puxando o bonde do Lobão aqui pra esquerda. Metendo pressão, forçando mais em busca do empate. Você ligado aqui na tela da FGF TV, a casa do futebol gaúcho, olha o Pelotas chegando de novo, chute! Aliás, Daniel, vários jogadores fizeram um bom primeiro tempo, eu pensei que roubou a bola também, o Igor Silva, é um jogo de muita qualidade. E o Otávio abriu bem o jogo na direita, olha. E o Otávio abriu bem o jogo na direita, olha. Tilo de jogo, modelo de jogo que tem o Daniel Franco, marcação forte pelo meio Everton Senna, levantamento alto, sobrou para Igor Silva, bateu na rede pelo lado de fora É ponto Globo barra RS com Luciano Perico, São Luís e Brasil de pelotas Primeiro assamento na esquerda para Everton Bala, Thales vem na marcação, Everton Bala erra o passe Igor Os dois jogadores, o Douglas e o Cecel, os dois extremos do São Paulo Manda seguir o árbitro, ela volta aqui para o Rafinha com espaço, não tem falta, sobra para o Igor Para fazer o levantamento no segundo poste, corta a marcação O Pelotas deve aumentar ainda mais a carga agora para tentar um resultado positivo em casa A gente deve ter um final de jogo bem tenso Levantamento do Otávio Domina a Vavá Tenta o toque um pouquinho mais à frente Igor Silva Acompanhando a Série A2 do Campeonato Gaúcho Tem falta para o Pelotas Rafinha na bola, levantamento feito Subiu por ali Igor Silva e a volta Está tudo isso aí valendo, Felipe Abuda Com espaço, toca por baixo procurando o Gabriel Marcação do Vavá Muito mais Saída errada do Pelotas Lion Vem de novo o Igor Silva para cortar e já bota a bola E tem lateral de novo para o Galo Bola no Gabriel, outro jovem Pediu a falta, não ganhou Zil de Farroupilha Que vai saindo da zona do rebaixamento E deixando lá o Cruzeiro Está na marcação Juninho Fechando o espaço Rolou no fundão lá para o Renan Tentou jogar essa bola para a área Igor Silva Está bem demais no jogo Igor Silva Aprenda o jogo aqui na esquerda Estica o jogo lá pelo setor de esquerda Bola para o Alambaldi Troca de passes Tentou de novo o Renan Agora para o Pelotas Que já bate Aí vem também no balão Aí para fazer um corte Subiu para ali o Vavá A bola vai ficar para a zaga do Pelotas Opa Igor Silva chegou nela O Marquinhos também No corpo ele tentou tirar do Igor Silva Que consegue sair para o jogo Na categoria Muito bom volante O Igor Silva Uma Série A2 Exemplar, excelente No União Frederiqueson no passado Um grande jogador Agora de novo São Gabriel Marca, deixou para Dalles Ao ponto do gol Não foi passar pela marcação Estou desanimado Agora pode ter um contra-ataque Igor Silva Desapertura Lá na ponta esquerda O Jaro aberto na esquerda Gustavo Sapeca lá na direita E Otávio e Darlan por dentro Mas o jogo muito concentrado Aqui para esse lado A gente ainda Ó Agora tivemos O campeonato está tão bom Né Lucas Os times estão tão evoluídos Estaticamente A gente está vendo Os times sempre procurando Jogar com a bola no chão Olha a bola para o Jaro E é o Pelotas É um desses times que tenta jogar com a bola no chão São Gabriel também Encarou a marcação Vem trazendo pelo meio Já passou por um Passou por dois Deixou para o Igor Silva Vai avançando com a bola Progrediu para o Jaro Lá na ponta esquerda Lançamento para dentro Ele tentou a jogada Fez a movimentação Lá pela meia esquerda Está indo portanto A 18 pontos Na tabela de classificação Uma vitória importantíssima Para o Lobão Dentro de casa Na frente do seu torcedor E aí o Pelotas Vai só trocando passes Sem apertar muito Está com o a zero do placar Vitória importantíssima Para o Lobão Eu acredito que É o jogador Que no fim Vai definir o resultado Marcou o gol No primeiro tempo Santa Maria está recuperando Lá do outro lado Balbino A entrada da grande Era com o Saldanha Eu estou para o Felipe Apareceu bem A zaga do Pelotas Para cortar Mas agora estava completamente fora do gol Paulo Miranda fica reclamando de um agarrão Ele queria a falta Arbitragem não deu Desvio de cabeça do Igor Silva Passou o Tyson Quem chega Moisés Moisés Não chega na bola Moisés Mas pressionou a marcação Mas pressionou a marcação O de bico para o alto Léo Canu Douglas vem junto Adiantou a bola Veio bem aqui na companhia Mais uma vez o Igor Sai jogando Tranquilo Camisa número 5 do Pelotas Longe Torcedor Aure Cerulli Igor Jogou muito forte ali para o jogo de perto Agora sim Tudo certo Vem para a bola Renan Perna direita Levantamento feito Corta a marcação Para roubar Jardel Igor Silva A abertura aqui pelo lado direito Vem subindo o bonde As liga compactas E o Pelotas sem criatividade Sem velocidade E sem infiltração Faz um jogo muito lento Bem dentro do mundo Que pretende Ou que quer Lado direito Tocou curtinho Cambraia Dobra a marcação em cima dele Vai para a linha de fundo Está tranquilo Aí o Igor Silva para roubar Caio Tocou Recebeu de volta Vem Caio pelo lado esquerdo Fez o domínio Tentou passar pela marcação Acho que ele tinha que ter cruzado Mas tentou passar pela marcação